Agora vamos de SH-300i, tem uma baita bolha, a moto é alta, não escuta, né? Tá buscando, tá gravando, vamos apertar o freio, faltou ligar a chave, liguei a chave aqui, liguei a moto. Que nosso amigo Assunção, Augusto Assunção, geneto de vendas, fale com ele e pegue aquele desconto, ó, procure ele na Honda Dream, na Avenida Norte, em Boa Viagem. Qual o endereço de Boa Viagem? Ribeiro de Brito, 457 e Avenida Norte 2591. É isso aí, show de bola, vamos lá. Arrancada. Uhul, é esportivo, né? Estamos aqui no SH, na Scooter SH-300i. Salve aí para Rafael Cantarelli, do canal Papo de Scooter. Salve nosso amigo ali, Augusto Assunção, gerente de vendas da Honda Dream. Se você quiser fazer um test drive, drive não, test ride, vá até uma Honda Dream, e faça o seu teste. A moto tinha, show de bola, viu? Só que essa bolha aqui, muito na cara, velho. É opcional, você pode colocar, pode tirar a bolha. A moto é bem, bem esperta, viu? Aqui a PC-X tem de gostosa de pilotar, isso aqui tem de esperteza de freio, muito bom. Ela tem motor, arrefecimento a líquido. Vou deixar as especificações aí na tela. CH-300i, cara. Show de bola. Ela é um pouquinho mais bruta, né, que a PC-X, claro, no motor 300. Vou simular aqui um engarrafamento, bem devagarinho. Acelerador só na marcha lenta. Passar aqui nos cones, de vinha dos carros. Dá pra se divertir com essa moto, viu? Tanto no trânsito, das cidades, como na estrada. Na estrada, você pode consultar um vídeo, de vídeos meus que tem lá, andando XRE com a SH-300. A bichinha anda, viu? Enrola o cabo, ela vai. Não com a mesma intensidade das esportivas, né, mas tem a sua proposta. Show de bola, cara. Aprovado. Errei mais uma vez o trajeto. Deixa eu ver se tem mais alguém querendo andar com a SH-300. Andar aqui nos cones também, né, pra não ultrapassar um rapaz. Deixa ele fazer os testes deles, porque eu já fiz o meu. Como eu tenho muita minha experiência com moto, nessa baixa velocidade, eu tenho medo que ela estanque. Mas ela não vai estancar, porque ela tem câmbio CVT. Se inscreve lá no canal, pessoal, Alexandre XRE 300. Curta. Deixe lá seu joinha. Comente. Melhore o canal. Agora, ela é alta, viu? Aqui a chave. Show de bola, SH-300i. O pessoal colocou as proteções aqui, porque se alguém cair, não machuca. Bom acabamento. Agora? Agora? E agora? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL